Boa noite, eu sou a Cristiane do Movimento do Sem Ônibus da QML E hoje a gente está aqui para reivindicar, para lutar contra o aumento de passagens O transporte público de Brasília já é extremamente precário A gente tem que esperar uma hora, duas horas para o ônibus se quer passar Ou então tem que andar dois quilômetros para conseguir pegar um transporte E a gente não aceita esse valor de passagem, quatro pontos é um gol O Movimento do Sem Ônibus da QML nasceu na QML que fica entre a Sem Lange Sul e Itacoatica Norte A gente começou a se organizar porque o ônibus não passava e a gente ficava duas horas esperando o ônibus Ou então quando a gente conseguia pegar o ônibus, o ônibus passava muito lotado Os ônibus não cumprem o horário, não passam A gente tem que andar até a Pintai no Pratis ou então até a Avenida Estágio Para conseguir pegar o transporte público e mesmo assim o governo quer aumentar a passagem para 4 reais Não tem condições, não tem qualidade nenhuma para cobrar 4 reais a passagem É isso QML, qual o aumento de passagem?